Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. A cada dois meses, o governo apresenta o relatório com orientações para execução do orçamento. Dependendo dos números, bloqueia ou libera recursos para cumprir a meta fiscal e o teto de gastos federais. Segundo o Ministério da Economia, com a atual situação econômica e fiscal do país, a previsão de crescimento será menor do que o esperado, de 1,6%. O PIB real está com 2,2% na avaliação do primeiro bimestre e na reprogramação para o segundo bimestre nós estamos com o número de 1,6%. Com o crescimento menor, a arrecadação também reduz. Mas, desta vez, o governo anunciou que não haverá contingenciamento para nenhum ministério. Isso porque serão utilizadas verbas de uma reserva de emergência existente para recompor as contas dos ministérios da educação e do meio ambiente. Nós não teremos contingenciamento adicional para nenhum órgão do Poder Executivo e nós estamos mantendo os limites orçamentários atuais dos ministérios do Poder Executivo trazendo uma recomposição para o MEC e o MMA nessa magnitude. A quantidade de ações judiciais na área da saúde cresceu 130% entre os anos de 2008 e 2017, segundo o Conselho Nacional de Justiça. O volume de processos provocou a reação dos governadores, que no início deste mês foram ao Supremo Tribunal Federal para tratar do tema. No ano passado, R$ 17 bilhões em recursos do Sistema Único de Saúde, SUS, foram comprometidos com o pagamento de demandas judiciais, segundo dados do governo federal. Serviços públicos digitais, cidades inteligentes, internet das coisas. É o futuro chegando com a próxima geração de redes e serviços móveis, o 5G. O painel Telebrasil 2019, maior evento de telecomunicações do país, está em Brasília para debater como enfrentar obstáculos, ajustar tarifas e custos e adequar a infraestrutura para implementar a conexão de quinta geração nos próximos anos. O 5G é a última evolução tecnológica das telecomunicações. Ele é muito mais do que a telefonia móvel. Ele é uma nova tecnologia, é uma nova forma de se fazer telecomunicações. Pensa em carros conectados, por exemplo. Vai permitir a ultra banda larga, com capacidades de vídeo, por exemplo, imagem que a gente não vivenciou até o momento. E também a disseminação massiva de aplicações de internet das coisas. Com isso, abre-se um potencial enorme de aplicações que a gente ainda está para experimentar no Brasil e que podem aumentar a eficiência e produtividade em diferentes campos da economia, como na indústria e na agricultura, por exemplo.